Fala galera, tudo bem? Me chamo Rogério Júnior, tenho 30 anos, estou começando agora uma nova fase da minha vida, uma nova fase do meu canal do YouTube, uma nova fase da minha fanpage no Facebook e eu queria fazer um monte de edição, fazer um vídeo totalmente maluco, mas eu não vou fazer, eu sou um cara comum, normal, apenas que ganhei uma GoPro de presente e vou utilizar ela para gravar esse vídeo, é a única coisa que eu vou fazer de especial, não vou fazer edição, não vou fazer nada do tipo, quero gravar vídeos para vocês verem que se eu consigo, vocês também podem.